Um pesadelo acordado foi o que viveram os passageiros da linha de ônibus 652 na noite dessa terça-feira, tão violenta na capital amazonense, onde os criminosos, três elementos armados com revólver de calibre 38, humilhou, humilhou, pisou literalmente na cabeça dos passageiros, segundo o relato do motorista cobradora e também passageiros que estariam dentro desse ônibus, foi um momento de pânico, um momento de medo, onde o cidadão ainda voltando para casa, voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, ficou subjugado, ameaçado, esculachado, humilhado por essa laia de bandidos, verdadeiros canalhas e vagabundos que vão subjugando o pai de família e o cidadão de bem. O momento foi de pânico, somente para você ter uma noção, um dos bandidos, um dos canalhas e desses vermes assaltantes chegaram a atirar ainda dentro do coletivo dizendo que ia matar todo mundo. O ônibus estaria lotado no momento dessa ação criminosa. Somente para você ter uma noção, eles atiraram dentro do coletivo, baterem pessoas, a criança chorava, a mulher gritava, foi um verdadeiro inferno, foi um verdadeiro inferno o que aconteceu hoje por volta das sete horas da noite, aqui na linha 652. Toda a ação criminosa aconteceu mais uma vez na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim, próximo ao grande supermercado da nossa cidade. Eles fizeram a limpa, levando celulares, bolsas e dinheiro e a renda do coletivo. Evidenceiro, exatamente próximo da UFAM, numa área de mata que são acostumados a fazer os assaltos e fugir exatamente da população revoltada e da polícia militar. Ivan, vai chegando comigo, meu filho. Vamos mostrar a realidade porque aqui na Onda Digital nós mostramos para você a realidade do que acontece. Aqui a nossa notícia não é maquiada, não. E aqui o nosso jornalismo é de verdade. A gente mostra para você a realidade do a quem doer, porque aqui o nosso compromisso, o meu compromisso, o compromisso da Rede 1, da Digital, ele é somente com você, somente com a verdade. Tudo aconteceu aqui, na linha 652. A viagem do pânico, a viagem do medo, a viagem do desespero. Onde o pai de família já não sabe mais o que fazer. É impressionante. É pela manhã. É pela tarde. É pela noite. É pela noite. É pela tarde. É pela manhã. A todo momento. A todo instante vem acontecendo os assaltos dentro dos coletivos. Cidadão de bem já perdeu a vida porque foi esfaqueado. Cidadão de bem já perdeu a vida porque foi assassinado a tiros. Cidadão de bem já foi agredido. Os bandidos entram no coletivo, anuncio o assalto e começam a bater em todo mundo. A verdade é essa. Bate em todo mundo. É mulher, é idoso, é criança, é jovem, é homem. Não interessa. São agressivos. São violentos. Tá aqui, ó. Tenta pegar a imagem ali, Ivan. Atiraram exatamente no teto desse ônibus. Tá ali. Consegue pegar, Ivan? Tá ali, ó. Esse tiro que você está vendo é apenas o momento onde eles ameaçaram matar pessoas dentro do coletivo para intimidar os passageiros. Para intimidar os passageiros. Atiraram aqui, ó. Atiraram exatamente no teto desse coletivo. Foi o primeiro tiro. Segundo informações que nós colhemos, o vagabundo, o pistoleiro, o assaltante que atirou, atirou e falou bem assim, o próximo tiro vai ser na cabeça, meu irmão. Vai ser na cabeça. Passa tudo. Passa tudo. E as pessoas subjulgadas. As pessoas humilhadas. O pai de família, o cidadão de bem, a dona de casa, já não sabe mais o que fazer. Sentada aqui, voltando para casa e de repente pega um tapa na cara, no rosto, é humilhado, é revolver na cabeça, é faca no pescoço e é uma cena de tragédia. É uma tragédia anunciada. É uma tragédia que vem acontecendo todos os dias. Nos coletivos, nas paradas, nos terminais da nossa cidade. E ninguém faz exatamente nada. Ninguém faz exatamente nada. A gente não consegue verificar nenhum tipo de providência das autoridades. É só balela, é só conversa, é só diálogo, é só estratégia, é só linguajar técnico. Mas na prática, nada acontece. Cadê? O que vai ser feito nessa situação? O cidadão de bem passa anos, meses, pagando um aparelho celular. Pagando um aparelho celular porque precisa dele. Aí perde. Eu já entrevistei pessoas que foram roubadas oito vezes, que perderam oito aparelhos celulares. Quem vai pagar esse prejuízo? E a vida perdida dessas pessoas, quem vai pagar também? É um desespero. Vai descendo, Ivan, que o motorista já vai embora, já fez o boletim de ocorrência nesse momento. Que vai pegando para você a imagem. Os passageiros aqui estão revoltados com essa situação. Está aqui, linha de ônibus, 652. Pode ir lá, a gente não vai pegar a sua imagem, não. A gente não vai pegar a sua imagem, não. Só pega aqui a linha, 652. A viagem do pânico, a viagem do medo. Uma cena de terror. Vamos virar a imagem. Vira para cá, Ivan. Vira para cá. Vira para mim. Pode ir lá. O turista vai entrar agora, a cobradora vai entrar agora, os passageiros vão entrar agora. A gente vai preservar a imagem dessas pessoas, porque eles têm medo de algum tipo de ação criminosa desses bandidos. Porque os bandidos já são conhecidos. Amanhã, eles poderão roubar novamente. Poderão matar pessoas dentro da linha 652. A verdade é essa. Agora há pouco, agora há pouco, o motorista e a cobradora estavam ali, no 14º DIP da delegacia de polícia civil, que a polícia judiciária, exatamente fazendo o boletim de ocorrência. Nada muda, só piora. Nada muda, só piora. É impressionante. É impressionante o que acontece na capital amazonense a respeito da violência, a respeito da criminalidade. A pessoa, o motorista e a cobradora acabaram de realizar o procedimento do boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, dificilmente esses alimentos são presos. E olha que o modo operante é sempre da mesma maneira. Avenida Rodrigo Otávio, sobem numa área próximo de um supermercado aqui da nossa cidade. E após a ação criminosa, que dura em média apenas um minuto e meio, dois minutos no máximo, eles descem, já comemorando o sucesso da ação criminosa, levam exatamente tudo e entram numa área de mata da UFAM. e desaparecem. Meu Deus, será que é tão difícil criar um mecanismo para poder prender esses elementos? Será que é tão difícil alguém fazer isso pela nossa população? A população amazonense está subjugada, está ameaçada, está humilhada, está crucificada, esculachada pelos criminosos, meu irmão. A verdade é essa. E nada, nada, nada é feito. São vítimas, relatos de desespero, cenas de dor, sentimento de solidão, sentimento de medo. É um trauma que essas pessoas irão levar para o resto da vida. Eu não sei. Eu não sei o que acontece, infelizmente, no nosso país. Onde o bandido, quando é preso, tem mais prioridade do que o pai de família, o cidadão de bem. E o pai de família, que trabalha todos os dias, tentando sobreviver, mal consegue sobreviver, nesse país chamado Brasil. Onde boa parte são assaltados dentro dos coletivos, subjugados pela maldade. Refém do medo da violência e da criminalidade. O que fica é apenas a indignação. O que fica é apenas a revolta dessas pessoas, desse motorista, dessa cobradora. E vamos pegar só a parte de baixo do ônibus ali, só a linha, não pega o motorista não. Pega só a linha ali, 652. 652. Só aqui, a viagem do medo, a viagem do pânico. Três criminosos, armados, com revólver, calibre 38, tocaram o terror. E o que ficou, foi apenas a tristeza. Foi apenas o lamento. Os passageiros estão em pânico aqui, ó. Os passageiros estão em pânico. O motorista está em pânico, a cobradora nem se fala. Ela está nervosa. Eu cheguei a conversar com ela, estava chorando nessa situação. Uma situação difícil. Tá aí. O ônibus vai saindo agora, nesse instante. Vai saindo agora, nesse momento, o ônibus. Mais um assalto. Na linha 652. Mais um momento de pânico. Mais um momento de medo. É mais uma tragédia. É mais uma violência. Que, infelizmente, acontece na nossa cidade. Eu fico revoltado. Eu, como pai de família, cidadão de bem. Caboclo amazonense, tá bem? Porque eu sou amazonense. Eu sou manauara. Nasci nessa cidade. No tempo que a violência não era isso que acontece hoje. No tempo que a gente poderia brincar de dominó na frente das nossas casas. Poderia conversar. Poderia bater papo com a família. Hoje, esquece. Se você ficar na frente da tua casa, você está convidando a criminalidade para roubar, para matar, para executar. A verdade é essa. Infelizmente, é mais uma cena triste. É mais uma cena vazia, quebrada apenas pelos gritos de desespero das vítimas dentro da linha 652. Mais uma vez, a linha 652. Mais um assalto na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. Lamentável. Meu Deus, aonde nós iremos parar com tanta violência, com tanta criminalidade? Eu vou pegar meu aparelho de celular aqui agora. Eu queria que você pudesse, nesse momento, entrar na nossa live agora, nesse instante. E fazer o seu comentário. Porque aqui eu não tenho medo de falar a verdade, não. E aqui eu falo a verdade sempre. O dia que eu não puder falar a verdade, você pode ter absoluta certeza. que eu não faria mais parte da rede Onda Digital. Porque a rede Onda Digital, ela tem uma visão de sempre levar para você a verdade do que acontece na nossa cidade. Aqui é o nosso compromisso. Não temos rabo preso com ninguém. Até me assustei aqui agora. Não temos rabo preso com ninguém. O nosso compromisso é apenas com a verdade. É apenas com a verdade. É apenas com você que está em casa. Você pode ter certeza disso. Nós temos 57 pessoas agora. na nossa live, na nossa transmissão. Eu queria saber de você agora, nesse momento. Nesse momento. Como é que você avalia essa questão da segurança, principalmente dentro dos coletivos da nossa cidade? O que poderia ser feito? O que poderia mudar? Para nós termos uma segurança que pudesse verdadeiramente proteger o pai de família e o cidadão de bem. Queria que você pudesse comentar agora. Nesse instante. Vamos lá. Eu tenho aqui 58 pessoas na nossa transmissão agora. Fala. Comenta agora. Eu quero saber de onde você está assistindo a nossa transmissão. Que eu vou mandar um abraço para você. Um beijo para você agora. E comentar a respeito dessa situação. Vamos lá. Tiago Bezerra. Cadê a segurança? Jússi Ivan Silva. O governador está preocupado apenas com a capivara. Essa é a verdade. Maria Baia. Por que a polícia não faz cerco no mato para prender? Boa pergunta. A gente tem que passar isso para os policiais. A polícia militar, a polícia civil, a SSP Amazonas. Porque sempre é a mesma coisa. Francisco Magalhães. Boa noite para você, André. Um bom trabalho. Obrigado, hein? José Gregório. Manos. 652. Não vai ao Japim. É Japim mesmo. Exatamente. Aproveito lá a situação ali. Na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. E comete os assaltos. Jones. Não sei o que é isso. Péssima. Ah, sim. Péssima. Precisa melhorar. Eu perguntei sobre a questão da segurança. Dentro dos coletivos na nossa cidade. Ele falou péssima. Precisa melhorar aqui o Jones Miranda. José Gregório. Onde foi? 652. Assalto na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. Próximo ao supermercado. Anunciaram o assalto. Os vagabundos. E desceram o próximo área de Mata da UFAM. Já são acostumados a cometer esse modo operante. Isaia Silva. Boa noite, André. Só Deus para nos proteger. Porque o poder público não está ligando aqui. Ligado. Aqui, Coruatá, Maranhão. Um abraço para vocês. Isaías. É... Sinto pena. É desses pais, família que são prejudicados. É Noti Mendonça. Você tem toda a razão. Concordo contigo. Protegido por Deus. Boa noite, André. Deus te abençoe sempre. Boa noite. É... Muita gente comentando. Pessoal, comenta. Eu quero saber de onde você está assistindo a nossa live. A nossa transmissão. Eu vou mandar um abraço para você. Como é que você avalia essa questão dos assaltos que acontecem na nossa cidade? Que acontecem nos ônibus, nos coletivos, nos terminais e nas paradas de ônibus. Eu quero a tua opinião sobre isso. Comenta agora e compartilha agora a nossa live, a nossa transmissão. Eu quero mandar um abraço para você. Eu quero mandar um abraço para você a respeito dessa situação. Linha 652. Infelizmente, mais uma cena de assalto que aconteceu hoje por volta das 7 horas da noite. No mesmo lugar, Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. É mais uma cena de tragédia. É mais uma cena de violência. Maria Maia. Verdade. Só Deus, na nossa vida, André Santos. Cadê o paredão da polícia? Não funciona. Cadê o batalhão de trânsito? Ao invés de estar tomando as motos de trabalhadores que estão na rua, suando no sol e chuva, para apagar o IPVA, licenciamento e etc. Era para ter brites nesses ônibus dos horários estratégicos. Reage Polícia Militar do Estado do Amazonas. Está aí. Ótimo comentário. Isaías. Fui mototaxista aí em Manaus. E já fui assaltado também, infelizmente. Denis Marques aqui. Valeu, Denis. Forte abraço para você, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou ter que sair dessa live agora, que eu vou fazer uma outra transmissão. a respeito dos policiais da 11ª SICOM, que apreenderam na manhã de hoje, dessa terça-feira, criminosos com entorpecente. Seria aí supostamente cocaína, várias drogas foram presos no bairro do Coroado. Já já eu vou abrir uma outra live para levar até você esse trabalho da 11ª SICOM, dos policiais que fazem patrulhamento dessa área, da zona leste da capital amazonense, sob o comando do coronel Márcio Leite, que é o comandante do Batalhão Leste, aqui da zona leste da capital amazonense. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Já já eu volto. É que você sabe, jornalismo é sério, é de verdade. A imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico Ivan Lucena. Apoio técnico do Hino Cândido Gato de Botas. Eu sou André Santos, levando para você a melhor narrativa policial do Amazonas, descrevendo para você a realidade nu e crua do que acontece numa grande cidade. Já já eu volto. Até mais.